O Carnaval Náutico de Itá 2014 iniciou dia 1º de março com o desfile das escolas de samba. Itá, Carnaval 2014, estamos aqui com a prefeita que fala dessa grande festa. Evandro, sem dúvida nenhuma um grande evento, a avenida lotada, os folhões, as escolas se preparando. Eu estava vendo agora os caros alegóricos, lindos, maravilhosos. Com certeza quem vem a Itá hoje vai presenciar um belo espetáculo, um grande desfile. Eu tenho que parabenizar aí toda a nossa comunidade que está unida, que está firme. E o nosso Carnaval a cada ano vem se fortalecendo. Segunda-feira também temos o desfile e na terça-feira então é a noite das campeãs e revelar qual a escola campeão. E eu tenho certeza que neste ano os jurados terão muito trabalho. Vai ser muito difícil porque todas as escolas trabalharam muito, estão todas lindas, maravilhosas. E eu me orgulho muito de toda a nossa comunidade que trabalhou para botar na avenida um belo espetáculo, um grande desfile. Pessoal, essa é a festa que nós queremos apresentar hoje. A todo mundo de parabéns, um grande Carnaval. Itá está em festa, nós sabemos fazer festa. A bateria vai voltar hoje, sejam o que quiserem, muito obrigado. Falamos com a rainha que está agora nesse momento para iniciar o Carnaval 2014. É um prazer estar aqui representando o Carnaval Náutico de Itá. E com certeza a gente vai brilhantar ainda mais esta noite. Para você que está em casa a gente convida para vir para o Carnaval de Itá que não vai se arrepender. Estão todos convidados a vir cantar, sorrir e sambar com a gente. Fala de samba que zomba. E com certeza a gente vai brilhantar, sorrir e sambar com a gente. E com certeza a gente vai brilhantar. Que zomba. E com certeza a gente vai brilhantar. Atenção Ovo Vamos sobrar, apesar da carenta e feita, no primeiro prato do marzinho, e eu acredito, não vou duvidar, pois o povo me faz de moda, o povo monta pronta, não tem hora, nem tem lugar, pode ser um tempo distante, tem uma hora esclama, o povo me dá para a noite, não tem mais nada lá, que não espelho meu, se tem nada de vida, Oh aia, o pro mesmo, Vem ser criança, tem mais vermelho, a much βir, a much de planet não tem maravilhoso, amanhã, não tem horário, neste mundo é cantado, Vem ser criança, tem mais vermelho, não gorgeous, não gosta de bagina, sem qualidade, amizou, não tem amiga, tem mais vermelho, a issues domina, não tem hora, mas não tem vantagem, Acesse o nosso site www.mesmerism.com A CIDADE NO BRASIL 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 É a chã, é a chã, é a chã, é a chã de mim Na boca do povo, meu rei, fazer de branco de calhão E me chamar o nosso filho, é a chã, é a chã É a chã, é a chã de mim Na boca do povo, meu rei, fazer de branco de calhão Da celebração da vida, toda ação mundial E se a chã, é 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 a chã É a chã, é a chã, é a chã, é a chã, é a chã Fui vagão, e me enganei até na frente E eles estão lendo a mim Eu vim pra brilhar, eu sei que a palavra Eu quero deixar, vencer no mar E em que os reis se vier, é uma loucura O meu bolso gosta pra você É a delícia que me faz viver Muito grande, me chamo Cacau A gostosa do seu caravão Eu vou levar o meu bolso O meu bolso gosta pra você O chocolate é a tentação Eu vou salvar a noite inteira Os bolhos vão levantar a poeira Já vou levar o meu bolso O meu bolso gosta pra você O chocolate é a tentação Eu vou salvar a noite inteira Eu vou levar o meu bolso Eu vou levar o meu bolso O meu bolso gosta Eu vou levar o meu bolso 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 Vai, virou e cá É essa onda que eu vou A honra vem pra cá A uau, oi, a sua A honra, virou e cá A uau, oi, vai passar Ao som dos antigos sãos E lá vai balançar Sonhando vocês são os caúdas, velhos encantos no mar Serra, água, corrua, da luta, beleza sem pão Poder azul não, que lá vem Avenida, Avenida vai brilhar, não é casalão Eu vou mudar, outra gigante O que é que o pão vai acontecer aqui Mas hoje sou avaiando A passarela é o oceano Onde a gente vai suar Sou inocente Mas hoje sou avaiando A passarela é o oceano Onde a gente vai suar E a história da ilha passou E seu pique é que espero Jurássica e vá que eu vi A passarela é o oceano Mas de magia, mas de engano Eu quero ver todo mundo cantando É nessa onda que eu vou A lua vem pra cá A lua hoje é samba A lua e violita É nessa onda que eu vou A lua vem pra cá A lua hoje é samba 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 Os antigos estão no meio, e o lado vai avançar, sob a proteção do caô, E esse é o campo do mal, terra, água, folha, solê, a cerveja sem estar, Hoje é nosso portão, em Laueira, a bebida vai brilhar, ou é capaz, ou eu vou cantar, Um tatuante, um beijo, mas sou inocente, mas hoje sou avaiando, a passarela é o oceano, onde a gente vai julgar, Sou inocente, mas hoje sou avaiando, a passarela é o oceano, onde a gente vai julgar, Pela história da ilha passou, é o dia que esperou, jurado de invadir, eu virei, eu sou avata, eu sou avata, eu sou, Eu quero ter todo mundo cantando, essa onda que eu vou, a lua vem pra cá, a lua hoje é samba, a lua é virou itá, A lua hoje é samba, a lua é virou itá, a lua vai julgar, a lua vai julgar, a lua vai julgar, a lua vai julgar, A lua hoje é samba, aos pontos santos, um santos e um santos, um santos e um santos, um santos e um santos, um santos, Louvor e um unto à lua, na natureza, uma beijos a samba, a lua é garante, Na avenida vai brilhar a voz Ele Gray me chama como ficou Um pouco de ternagem Ad polygonar so vindovente Faz parte do Havaiano A passar é meu oceano Pois a gente vai jogar São vindovente Faz parte do Havaiano A balsa é do oceano, onde a gente vai estudar E a história da ilha passou, é o que a gente esperou Durante a invadir eu vi, a bata é show Mas que magia, mas que encanto, eu quero ver todo mundo cantando É nessa onda que eu vou, aloha vem pra cá A uva hoje é samba, aloha é fioidá É nessa onda que eu vou, aloha vem pra cá A uva hoje é samba, aloha é fioidá A uva vai passar, ao som dos antigos cantores E lá vai balançar, sob a proteção dos caúras É beleza sem cantos no mar Terra, água, fogo, ar Natureza, beleza sem ar A uva hoje é samba, aloha é fioidá A uva hoje é samba, aloha é fioidá Ou é samba, aloha é fioidá Um grande grande eu ouço, um grande com inocente Mas hoje é samba, aloha é anu A balsa é oceano, onde a gente vai estudar Eu sou o dinossete, com a voz de soldado, eu amo A lança é o meu oceano, outra gente vai chutar Eu sou a taíra, pastor, eu me sempre espero Jurássico e o mar que eu vi A batalha estou, com cima de a perda, que é tanto É porque quando o mundo cantou, é nessa onda que eu vou A lua vem pra dar, a uma, a outra é sua A uma e me ouve, a uma e me ouve É nessa onda que eu vou, a lua vem pra dar A uma, a outra é sua, a uma e me ouve A uma, a uma, a uma, vai passar Ao tom dos antigos, com o rote, igual vai balançar Sobre a proteção dos caúmas, ele vem do que canto, chumar Terra, água, fogo ar, natureza, beleza, serão Andriano, Carnaval Itá 2014, um sucesso de público Com certeza, você já teve, ainda já estivemos conversando anteriormente Carnaval Itá bem organizado, parabenizar a equipe da administração Parabenizar a Liga, enfim, todos os envolvidos por essa festa que está acontecendo hoje E que não acaba hoje, acaba só a quarta-feira, né, terça-noite, quarta Então, vamos ter muita festa pela frente ainda E está preparado, gostaria de aproveitar a sua audiência, o seu programa Pra convidar pra segunda-feira, né, terça-feira, pra amanhã As pessoas que venham pra Itá Porque Carnaval com segurança, Carnaval pra família, pra todas as idades Vice-prefeito de Itá, que fala dessa grande festa Sem dúvida, cada ano que passa se consolida cada vez mais Uma grande festa, uma festa bonita, uma festa de família Uma festa de respeito, um Carnaval maravilhoso E que todo mundo pode vir e pode ter certeza que é uma festa grandiosa Que cada vez se consolida mais no município de Itá Carnaval 2014 de Itá e o deputado Marcos Veira prestigiando essa grande festa Eu tenho dito, reiterado às vezes, que o extremo oeste, oeste e o meio-oeste Santa Catarina Tem se tornado o destino turístico obrigatório para todo o sul do país Joaçaba, Trezitilhas, Piratuba, Itá, Águas de Chapecó, Abelardo Luz, São Carlos Cada qual com seu nicho de turismo tem procurado atrair para si Aquilo que tem de melhor no Brasil, que é os turistas que vêm para cá e gastaram o seu dinheiro Mas Itá com uma peculiaridade Se destaca agora, não só pela beleza da sua cidade que é Pelo lago, pela usina e pelas águas termais que hoje tem em alguns dos hotéis Mas sobretudo pelo Carnaval Um Carnaval organizado, um Carnaval bem trabalhado Um Carnaval propositivo e que faz que quando passa na passarela Traz o delírio toda a população que o assiste Com certeza absoluta, está de parabéns a Prefeita Leide, o seu vice Sartoreto E sobretudo toda a população itaense que aqui está prestigiando mais um belo Carnaval de Santa Catarina O frigo Águas do Oeste, presente e prestigiando essa grande festa Com certeza, nós estamos presentes que ajudamos a divulgar esse evento Que é importante para a região, um evento já consagrado que é o Carnaval Náutico de Itá Deputado, como está vendo o Carnaval de Itá? Você sabe que eu participo aqui desde quando nasceu o Carnaval aqui no Itá Tem um grupo de pessoas voluntárias E hoje é uma festa que engrandece todo o estado de Santa Catarina É uma das maiores festas do Carnaval de Santa Catarina Eu fico muito feliz porque aqui tenho grandes amigos Aqui tenho pessoas que sempre contribuíram comigo em todas as minhas eleições E eu quero também deixar registrado a importância do empenho da Prefeita Municipal Do Vice-Prefeito, da Câmara de Vereadores, do Coordenador desta festa E da participação de todos É uma festa que engrandece a nossa região, engrandece o nosso estado Por isso, parabéns a todos A Joyce, a presidente da Câmara de Vereadores de Itá Que nos fala dessa grande festa que é o Carnaval Com certeza, o Carnaval de Itá cada ano vem abrilhantando cada vez mais Graças ao empenho dos nossos foliões, das nossas escolas de samba É um presente da população de Itá para os turistas que nos visitam Essa empolgação da comunidade em fazer Carnaval A comunidade de Itá é uma comunidade que gosta de festa Ela trabalha, mas também sabe se divertir E é ela que proporciona esse grande espetáculo ao nosso município Sofia, o que você está achando do Carnaval de Itá? Está muito legal, eu gostei bastante das fantasias, das atrações Está muito legal, é muito bonito o Carnaval daqui, eu sempre venho A Câmara de Itá A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam A Câmara de Itá para os turistas que nos visitam